Música 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 Aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo em Jesus E com que e cronizando as nossas coisas de chorar Todos grandes e pequenos, o juizão de encarar E os servidos e o cantem, o futuro de cantar Vencido em Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencido em Jesus Amém